E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Cacá Barros, tô aqui hoje pra gravar uma videoaula pra vocês do solo da nova música do Oficina G3, a música Confiar Espero que vocês gostem, vou dividir o solo em partes, beleza? Quatro partes aí pra vocês pegarem passo a passo, ok? Minha dica é pratiquem devagar, sem pressa, beleza? Prestem atenção aí na expressão, nas abafagens, nos ligados, nos slides, nos bends, nos vibratos, ok? O solo não tá 100% igual ao original, simplesmente porque o cara é o Juninho Afray e eu não, né? Então isso aí já tira fora de questão eu fazer igual, beleza? Mas mesmo assim espero que vocês curtam, a intenção é fazer você chegar pelo menos perto aí da execução, né? Isso aí, comenta aí, beleza? A tablatura vai tá aí na descrição pra vocês baixarem Aí, olha aí, beleza? Então, vamos à nossa aula, valeu? Falou! E aí, olha aí, beleza? E aí, olha aí, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí da videoaula, espero que você tenha aprendido aí, beleza? Quem fizer o cover baseado nessa aula aqui, eu vou aceitar como vídeo resposta, tanto nesse vídeo quanto no meu vídeo do cover. E se você quiser ver o cover que eu fiz dessa música, a execução dessa videoaula aqui no tempo normal junto com a música, você pode clicar aí na tela que ele tá aparecendo aí, beleza? Se você tiver interesse em fazer aula, aprender algum outro solo da oficina, estudar sobre harmonia, sobre melodia, sobre técnica, eu dou aulas via Skype, ok? É só entrar em contato comigo aí pelo e-mail que tá aparecendo na tela, beleza? O equipamento que eu usei pra gravar esse vídeo aqui foi o mesmo equipamento que eu usei pra gravar o cover, né? Que é a minha guitarra Eagle Master Series STX-775, a minha correia e-box tá aqui comigo de novo, os cabos Santo Ângelo e meu pedal de distorção Furman High Gain em alguns VSTs de simulação de cabeçote e gabinete 4 de 12. Beleza, galera? Só a camiseta Start que é diferente, mas é Start, beleza? Então é isso aí, pessoal. Compartilhem o vídeo aí pras outras pessoas verem, pra ajudar a galera aí que quer tocar o solo, né? Já disse, vou dizer de novo. Não tá igual ao do Sr. Afrânio, mas eu tentei tirar, ok? Impossível você fazer um negócio igualzinho o cara, né? Porque o cara é o cara e eu sou eu e vice-versa. Mas é isso aí, pessoal. Então, fiquem com Deus, abração, até a próxima e tamo junto. Valeu? Falou.